Música Raulemos Rezeita, declaração oficial de alfândega, quando equipamento neberrona croma, tula nela, os ilegal. Diretor Companhia Ser Amor, Raulemos Rezeita, declaração alfândega, quando equipamento neberrona croma, tula nela, os ilegal, também preenzehela procedimento legal. A mí, lá, atama sesãn ilegal. Lá, sesãn ilegal, nama kami, atama, maya, timor. I, sesãnne, os Raulemos, nian, mas, sesãnne, empresa, seramor, nian. A contesimentu da mitula neberrona croma, nos, a minha, a halograficação, tula nela, os ilegal, tambah, a mi, tuir, procedimentu nebermah, ke, iha. Razão, a mi, atu, mobiliza, sesãnne, liu, si, ronak roman, tambah, ni, seguru liu. Antau, a mi, ronak ating informasão, ni da, ronak roman, haramantan saun, ni, ya, Surabaya, Indonesia. A mi, halograficação, atu, bila, fasilita, tula, liu, os ilegal, e, espasio, e, e, normal, quando, betula, kereta, o, equipamento, pesado, sen, an, an, a mi, usai, a mi, usai, para, sebele, hetam, fasilitadi, usai, da, ministro, telecomunikasão, e, parte aportil, para, sebele, a mi, tula, ia, ia, an, entao, a mi, el, kar, ministro, ministro, espais, veia, president aportil, vamos, direkter, geral, de transporte, e, hotan, parti, balutan. Raulemos, atutan, quando, documento manifesto, competencia aportil, ne, a mi, lei, adeber, para, atasai, manifesto, manifesto, ne, so, compenia, perusahaan, pelayaran, ou, tamba, rone, timor, ne, ha, hon, karik, aportil, ou, capitão, rone, ne, ma, manifesto. Raulemos, investigação criminal, Rodi presta declaração, apresenta documento, do equipamento, SIRNEB, Tula e Heronacroma. João Carlos Marito da Costa, de Emen.